Bom dia, Jacareí! Nesta quinta-feira, 20 de outubro, hoje você vai ver em nosso telejornal como foi a sessão ordinária de ontem. E também, Ministério Público Federal enviou um parecer ao STF defendendo a doação de sangues por homossexuais. E no segundo bloco, receberemos a vereadora eleita Patrícia Giuliani, do PSDB. Ao meu lado, para conversar sobre estas e outras notícias, estão as jornalistas Sibeli Sugano e Patrícia Estafa, que estreia aqui hoje no Bom Dia, Jacareí. Bom dia, Patrícia! Bom dia, Sibeli! Bom dia, Elton! E vocês têm algum destaque, Patrícia? Você tem algum destaque para esta quinta-feira? Tenho. O meu destaque de hoje vai para a Jan Casalá, que tem um trabalho bem bacana de prestação de atendimento a pessoas com deficiência intelectual, com idade superior a 30 anos, que hoje inaugura um novo espaço dentro da instituição, que é o primeiro andar com um elevador para locomoção de cadeirantes e um primeiro andar com um salão de 500 metros quadrados para as festividades do local. E na inauguração, crianças atendidas por um outro braço da Jan farão uma dança coreografada para recepcionar os convidados. E para quem quiser mais informações sobre a instituição que vai ocorrer e a inauguração que vai ocorrer às 15 horas, o Casalá fica na Rua Ladeira Rodolfo Siqueira, número 78, e os telefones são 12-2127-1288 ou 3953-4238. Muito bem, uma conquista da Jan, a Jan que é uma das instituições filantrópicas mais antigas aqui na cidade de Jacareí. A TV Câmara também apoiou essa iniciativa, divulgamos alguns eventos que a Jan realizou ao longo desses anos para conseguir esses recursos e essa dança aí eu acho que é o professor Eduardo também, aqui no Notícias de Jacareí, já fizemos uma matéria sobre esse grupo de dança lá na Jan. Fica aí então o convite à população de Jacareí para comparecer e compartilhar esse momento festivo da entidade. E você, Sibeli, tem algum destaque para nós, para o nosso público nesta quinta-feira? O meu destaque de hoje, Elton, vai para uma palestra que vai ter aqui na Câmara Municipal sobre prevenção ao câncer de mama. A palestrante vai ser uma médica, chama a doutora Rita de Cássia, que já esteve aqui anteriormente, e ela dá uma palestra muito divertida, didática sobre a prevenção ao câncer de mama. Ela traz próteses, simula um caroço na mama, como que a gente poderia sentir através do toque, nas próteses, como que seria esse procedimento. E ela é bem didática, bem divertida. A palestra que nós tivemos já anteriormente foi assim, todo mundo gostou, todo mundo riu, todo mundo saiu alegre e com aquele conhecimento sobre a saúde da mulher. Então eu convido a você, telespectadora, venha, é gratuita essa palestra, começa amanhã às 9 horas e você pode se inscrever no site da Câmara Municipal, Elton. Muito bem. A Câmara Municipal também abrindo suas portas para eventos, para a comunidade. E os vereadores de Jacareí aprovaram nesta quarta-feira, ontem, o projeto de lei do prefeito Hamilton Mota, que prevê a anistia de até 90% sobre juros e multas de débitos relativos ao pagamento de impostos municipais. Vamos conferir como foi a votação deste e de outros projetos no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou nesta quarta-feira a 34ª sessão ordinária do ano, apreciando quatro projetos que estavam na ordem do dia. Os dois primeiros projetos discutidos, que se referem a desafetações de áreas em Jacareí, foram adiados por 15 sessões, pois, segundo o entendimento da maioria dos parlamentares, cabe à próxima legislatura e ao próximo prefeito avaliar o projeto. Já a proposta do vereador Edgar Sasaki, que proíbe os condomínios de colocar seus resíduos na área externa do residencial, foi aprovado por unanimidade. Então, a lei de 2008 do vereador Marino, que ele, na verdade, obriga, no caso, os condomínios, né, ele tem uma lixeira própria, intramuro no caso. Só que ele fez um parágrafo único também na mesma lei, que ele praticamente anula essa cobrança, que ele estaria autorizando os condomínios que não têm espaço, de estar colocando o lixo na rua, na calçada. Então, quer dizer, voltou a estar casado, quer dizer, uma lei nula. Por isso, nós resolvemos suprimir esse parágrafo único, para que realmente os condomínios sigam uma tendência, não tendência não, né, que ele ache uma solução para isso. Foi dado um prazo também de 180 dias. Então, uma emenda que foi feita pelo vereador Hernani, né, que a gente até agradece a ele o fato de ter colocado essa emenda, né, para que realmente os moradores, né, os loteamentos, né, desculpa, os condomínios, né, cumpram agora essa lei no caso, né, porque a população não merece estar passando na calçada e encontrar um monte de lixo ali. E principalmente os moradores, que são os mais afetados, com mau cheiro, presença de animais peçonhentos, roedores, baratas, né, e aquele churume que fica no local depois que as pessoas deixam, né, o lixo lá. Porque o parágrafo único, ela falava que no momento em que o caminhão passasse ali, mas só que você não sabe que hora que o caminhão vai passar, muitas vezes fica o dia inteiro. O projeto que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por unanimidade. Segundo a proposta, o munícipe que fizer o pagamento à vista entre 3 de novembro e 12 de dezembro deste ano, terá desconto de 90% sobre multas e juros em postos como IPTU, postos sob serviço de qualquer natureza, o ISSQN, a taxa de lixo, as multas de trânsito e as contribuições de melhorias. Muito bem. Sibeli Sugano acompanhou, você acompanhou ontem a sessão ordinária aqui no plenário. Tivemos também uma votação que foi conjunta de dois projetos sobre desafetação de áreas públicas. O que é desafetação, Sibeli? Então, desafetação é quando você tem, você no caso da prefeitura, tem imóveis que não estão sendo usados. Então, esses imóveis não usados, se aprovados pelo plenário, a lei, elas podem ser colocadas para serem leiloados, permutados, vendidos para as pessoas que quiserem e esse valor tem que ser usado, lógico, volta para a prefeitura e vai ser usado para o bem público. Esse processo de localizar o imóvel que não está sendo usado e colocar ele para a disposição do público se chama desafetação, que quando passa para o público, fica disponível para alienação, que é quando ele está disponível para ser usado. O que aconteceu ontem foi que a prefeitura colocou dois imóveis para serem desafetados, um dos imóveis fica aqui no centro, um imóvel de formato triangular, que a prefeitura fala que realmente está sendo difícil utilizar esses dois imóveis. E o projeto do prefeito é que esses imóveis fossem colocados à disposição da população para serem vendidos para particulares. O vereador Edinho Guedes falou assim, olha, a gente está terminando a legislatura, vamos deixar para o próximo prefeito, para os próximos vereadores decidirem isso, que de repente eles têm outro entendimento, têm outras considerações, de repente eles podem ter uso, hoje na administração de hoje não está tendo uso, mas de repente ano que vem eles podem ter outra utilidade. Então vamos deixar para o ano que vem e os vereadores concordaram e esses dois projetos foram rejeitados pela casa. Então provavelmente na próxima legislatura os novos vereadores vão apreciar novamente, ou não, depende aí da decisão do prefeito, é um projeto de autoria do prefeito. É um projeto de autoria do prefeito Hamilton Mota, vai entrar, certamente que entra ano que vem, porque já foi aprovado que vai entrar ano que vem, agora se vai ser aprovado ou não ano que vem, é com eles. Muito bem. O repórter Daniel Mendes está aqui no plenário da Câmara com a diretora de administração tributária da Prefeitura de Jacarei, Adriana Preto, para falar um pouco mais sobre a anistia aprovada ontem no plenário da Câmara. Daniel Mendes, vamos chamar o Daniel Mendes. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia, Elton. Bom dia a todos no estúdio. É você que acompanha o Bom Dia Jacarei. Pois é, estou aqui com a Adriana Preto, ela que é diretora de administração tributária, para falar um pouquinho sobre essa anistia-lei que foi aprovada ontem, por unanimidade aqui na Câmara Municipal, que prevê essa anistia parcial para multas das pessoas que estão aqui no município. Adriana, quais são essas multas e esse projeto, essa aprovação, contemplam todas as multas? Fala um pouquinho para a gente. Bom dia. Bom dia, Daniel. Sim, tudo o que tiver em dívida ativa. IPTU, ISS, multas em geral, taxa de fiscalização do funcionamento, taxa de publicidade, tudo o que tiver em dívida ativa. E como que deve proceder, então, o nosso telespectador, que tem essa dívida junto ao município? Como que ele pode fazer? O que é preciso? Qual é a documentação necessária para solicitar, então, essa anistia? Perfeito. O prazo para vigência dessa lei é de 3 de novembro até 12 de dezembro. O contribuinte deverá comparecer na diretoria de administração tributária, aqui no Paço Municipal, das 8 às 16h30, munido da documentação que comprove vínculo com o imóvel e os documentos pessoais, em caso de empresa, vínculo com a empresa, procurador, no caso. O pagamento deverá ser feito à vista, para obter esse desconto de 90% de multa e juros, e é uma oportunidade única para o contribuinte. Então, só para reforçar, com relação ao valor do desconto, não é de até 90%, é de 90% para todo mundo? Exatamente. Um contribuinte, por exemplo, que tem um débito de R$ 100,00 e R$ 70,00 seria multa e juros, ele teria um desconto de R$ 63,00 nessa anistia. Adriana, agora, uma outra dúvida também que as pessoas têm com relação a isso, é a questão do atendimento. Quando esse atendimento será feito de segunda a sexta, ou vai incluir o sábado também, e questão do horário de atendimento? Então, nós teremos um atendimento preferencial nesse período, nós trabalharemos até aos sábados, das 8 às 14 horas. Nos pontos facultativos também, dia 14, provavelmente 14 de novembro e dia 9 de dezembro, também trabalharemos o horário normal. E no último dia, 10 de dezembro, que é o último sábado, nós também estaremos trabalhando das 8 às 16h30, para facilitar para o munícipe mesmo. Agora, uma última pergunta. Há uma diferença de quem procurar logo no início, logo no mês de novembro, procurar com relação a essa anistia, na questão do pagamento. Como é que funciona isso? Exatamente. A princípio, a lei era para pagamento à vista. Porém, o contribuinte que fizer o pagamento no mês de novembro, ele poderá fazer em até duas parcelas. A primeira em novembro e a segunda em dezembro. Quem fizer em dezembro é à vista só mesmo. Quem quiser mais informações, então, com relação à sua dívida, tem algum telefone de contato que pode estar passando? Claro. O nosso call center está à disposição. Os telefones são 33541042 e 33541052. Então, reforçando, a partir, então, do dia 3 de novembro, vai estar, então, já valendo. As pessoas já podem estar procurando, então, o passo municipal. Já estaremos preparados, aguardando os contribuintes. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom, Elton, lembrando também que as pessoas devem procurar, então, no mês de novembro, a partir do dia 3 de novembro. E essa lei vai ser assinada pelo prefeito nos próximos dias. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Obrigado também à Adriana, que compareceu aqui na Câmara para poder esclarecer ainda mais essa anistia que foi votada ontem. E vem chuva, né? Já está caindo a chuva nesta quinta-feira. Vamos ver como é que ficam as temperaturas na previsão do tempo? E hoje pela manhã já choveu aqui na cidade de Jacareí. Isso é em função de uma leve frente fria que aumenta um pouco a nebulosidade e provoca aí um refresco nas temperaturas. A umidade relativa do ar sobe e marca 88%, com 63% de possibilidades de chuva. A mínima fica em 22 graus e a máxima chega aos 33. Amanhã, as temperaturas baixam um pouco mais. A umidade do ar fica em 72%, com 62% de previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre 20 graus de mínima e 29 de máxima. E você que dirige pela cidade não precisa correr para fugir da chuva. Respeite os limites de velocidade e confira a localização dos radares móveis. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, Avenida das Letras, ruas Bom Jesus e Padre Eugênio. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas E um parecer do Ministério Público Federal questiona as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que determinam que homens homossexuais não podem doar sangue pelo período de 12 meses a partir da última relação sexual. A repórter Patrícia Estafa traz mais informações. As normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proíbem a doação de sangue por homossexuais estão com os dias contados. Uma vez que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, determinou essa medida inconstitucional. Na realidade, a gente tem hoje uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido político, o PSB, que está contestando algumas normas do Ministério da Saúde que hoje proíbem o homossexual pelo simples fato de ser homossexual de realizar a doação de sangue. Essa ação ainda não terminou, ainda vamos ter o julgamento, mas temos uma opinião de uma pessoa muito importante que o Procurador-Geral da República, o Janot, que eu acredito que o telespectador conheça, no sentido de que sim, essas normas que impedem a doação do sangue pelo homossexual pelo simples fato de ele ser homossexual, são inconstitucionais. Então, em breve, a gente deve ter boas notícias, uma sentença favorável aos gays depois de tanto tempo de luta. A opção de escolha da pessoa não faz ela ter um risco maior ou não. Qualquer pessoa, ela está sujeita a pegar qualquer tipo de DST que possa ser transmissível pelo sangue, entendeu? Então, se essa pessoa, ela é ou não homossexual, acho que a vontade dela de ajudar o próximo deve ser, vamos dizer assim, prevalecida. Eu teria talvez até uma cisma em receber sangue do homossexual a partir do momento que ela não fez um exame, né? Lucila Vieira é vice-presidente da ONG Orientação LGBT e comenta sobre casos de discriminação relatados à ONG no momento da triagem para doação de sangue. O que acontece, o maior preconceito é você ter que ir até uma instituição, até o hemocentro, doar o sangue e negar a sua orientação sexual. É o que mais dói. Então, todos os casos que nós temos relacionados à doação de sangue, é eles já não quererem ir, é eles já irem e falarem que são héteros, negarem a própria essência, negarem quem eles são. Já aconteceu casos de pessoas que foram doar sangue e que falaram na própria triagem, já foram eliminados, eles ficaram revoltados e isso trouxe para eles um sentimento de inutilidade. Entramos em contato com o hemocentro de São José dos Campos, que, em nota, declarou que os bancos de sangue atuam de acordo com as regulamentações das autoridades competentes. O Ministério da Saúde Anvisa informaram que não foi emitida nenhuma regulamentação sobre o referido tema. É justamente na defesa desse interesse que essa ação foi proposta e eu acredito que ela vai ter procedência. Vendo os precedentes do STF quanto aos direitos dos homossexuais em outros assuntos, o casamento, a adoção de filhos, não há muito por que eles negarem. Afinal de contas, com base no princípio da igualdade, os homossexuais têm tanto direito de realizar essa doação como qualquer outra pessoa. Eu acho um absurdo, porque eu sou homossexual, entendeu? Eu acho que a gente é normal igual a qualquer outra pessoa, entendeu? Não é porque a gente é gay, porque a gente não pode doar sangue. Patrícia, na produção dessa matéria, a gente foi conversando, foram surgindo várias questões um pouco polêmicas ainda e até um pouco surpreendente a gente perceber que ainda existe muita desinformação em relação a esse tema. Você estava falando para a gente nos bastidores a questão desse conceito de grupo de risco, que é um conceito que já não está mais sendo utilizado porque ele é discriminatório. Sim, a própria OAB e o Rodrigo Janot falaram que não existe mais você falar em grupo de risco, agora se fala em comportamento de risco, porque não é porque a pessoa é homossexual que ela faça parte de um grupo fechado de risco. Então, comportamento de risco, ele pode atingir tanto heterossexuais quanto homossexuais, bissexuais, enfim. O que determina, então, o risco é o comportamento, a falta de prevenção, em alguns casos, a desinformação, mas não o fato em si de ser homem, mulher ou homossexual, não é a sua prática sexual, sua orientação que vai determinar o risco da contaminação. Não, não tem como você fechar um grupo para falar que aquele grupo específico é o grupo que mais possa afetar alguém, né? E você tem dados também que essa proibição gera de impacto nas doações de sangue? Sim, o ideal pela ONU, né, é que 3 a 5% da população de uma nação seja doadora. Mas, segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, a gente só consegue chegar a 1,8% da população que doa, ou seja, menos da metade, né, que é de 3 a 5. E se os homossexuais, né, que fazem parte de 10,5 milhões, né, dos homens aqui no Brasil, né, de 101 milhões, doassem sangue, sendo que cada, se cada homem pode doar 4 vezes por ano, são desperdiçados 18,9 milhões de litros de sangue por ano aqui no Brasil por essa prática discriminatória, segundo o Rodrigo Janot. Muito bem. Sibeli, você contou pra gente também uma experiência pessoal que não só os homossexuais, os homens homossexuais têm restrições aí na questão da doação do sangue. É, tem várias questões, vários grupos, vamos dizer assim, grupos considerados de risco pra doação de sangue. Enfim, né, desde pessoas que tiveram doenças, até pessoas que foram estupradas, não podem doar sangue, segundo alguns hemocentros. E eu, por exemplo, eu morei no norte do país. Então, uma certa data, eu fui doar lá, eu era doadora normal, mas quando eu cheguei no hemocentro de São Paulo, eu não pude doar, porque eu morei no norte do país. Então, provavelmente, eu tive doenças e realmente eu tive ligadas à região norte. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu e várias pessoas que moraram no norte do país, no hemocentro de São Paulo, não sei se isso foi opinião de, de repente, um funcionário que nos atendeu, mas eles disseram que nosso grupo de pessoas que moraram na região amazônica não poderiam doar sangue em São Paulo. Bem, Patrícia, a gente viu aí a nota do hemocentro, que ainda alega não ter sido informado. É importante a gente pontuar que essa ação, foi uma DIN que o Ministério Público Federal enviou em relação a essas normas, ela teve origem numa ação do PSB, o partido político que entrou com essa ação e motivou o Ministério Público a se pronunciar. Mas, de fato, efetivamente, vamos ter o fim dessas normas ou não? Eu acredito que sim, porque o próprio Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, já se manifestou e a OAB também, então eu acho que ainda não bateu o martelo, mas está próximo de bater, sim, para que isso seja liberado agora para todo mundo possa doar sangue e esses litros de sangue parem de ser desperdiçados, né, para ajudar o próximo. Sim. É sempre bom lembrar que quando você se cadastra para fazer a doação de sangue, o seu sangue, você faz alguns exames, né, a doação em si não significa que o seu sangue vai ser utilizado ou que você possa doar, você tem que passar ali, todo mundo que já doou sangue sabe como que existe um processo antes de você fazer a doação. E antes do intervalo, vamos conhecer agora o prefeito eleito, Isaia Santana, ele divulgou esta semana, na verdade, divulgou ontem uma lista com nomes de novos secretários, né, os novos secretários da administração de Isaia Santana, alguns nomes foram divulgados. Vamos conhecer alguns deles. Bom, aí para a Secretaria de Educação, o prefeito eleito está anunciando Maria Tereza Cirino como a nova secretária de Educação. Também temos Rosana Vasques, que é do Partido Verde, ela será a nova secretária de meio ambiente aqui da cidade de Jacareí. E Patrícia Giuliani, vereadora eleita, que estará conosco daqui a pouco no segundo bloco do Bom Dia Jacareí, será a secretária de Assistência Social do município de Jacareí. Também temos o anúncio de Carlos Amagai, ex-vereador aqui na cidade de Jacareí, como secretário de Desenvolvimento Econômico. Júlio Pires será o novo secretário de Administração do município de Jacareí. E Paulo Henrique Domingues, Paulo Henrique Domingues, que será o secretário de Segurança, ele que é ex-policial militar, foi promovido ao posto de coronel em janeiro de 2016 e entrou na reserva este ano, será o novo secretário de Segurança do município de Jacareí. Temos também Marcelo Fortes, será o secretário de Esportes. E Nelson Prianti Jr., que comandará o SAAI, Autarquia Municipal. E fechando aqui, Rosa Sasaki, secretária de Planejamento. Rosa, que é funcionária pública municipal, funcionária de carreira do município de Jacareí e esposa do vice-prefeito, o vereador Edgar Sasaki. Bom, depois do intervalo, vamos receber aqui no estúdio a vereadora eleita pelo PSDB, Patrícia Giuliani, talvez aí já anunciada como a nova secretária de Assistência Social do município. Bom dia, Jacareí, volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Bom Dia, Jacareí, e já está conosco Patrícia Giuliani, vereadora eleita pelo PSDB. A nova vereadora é nascida em São Paulo e vive em Jacareí desde os três anos de idade. Formada em fisioterapia, Patrícia trabalha com reabilitação e participa de um projeto de ecoterapia aqui na cidade. Foi estagiária na Secretaria de Educação de Jacareí, professora de anatomia e fisiologia humana e também presidente da Associação dos Fisioterapeutas de Jacareí, eleita com 1.905 votos. Nesta semana, foi anunciada como a próxima secretária de assistência social e cidadania da gestão do prefeito eleito, Isaia Santana. Bem-vinda, Patrícia Giuliani, ao nosso programa Bom Dia, Jacareí. E, lógico, para começar, o assunto que todo mundo está comentando, que é o teu anúncio como futura secretária da gestão do prefeito. Queria que você falasse para a gente, já está confirmado isso, e como é que aconteceu esse convite e a tua aceitação a ele. Bom dia, Elton, bom dia, Sibeli, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Foi um momento importante da minha vida essa decisão. Eu sou muito grata ao processo eleitoral, sou grata às pessoas que me elegeram, que acreditaram no meu trabalho, grata ao grupo político que entende e compreende a cidade, as necessidades da cidade. Grata ao Isaías por esse convite também, ele conhece um pouco da minha história profissional, são 20 anos que eu trabalho na área da saúde, mas eu sempre tive um olhar muito próximo às entidades. Como eu trabalho com a pessoa com deficiência, eu sempre transitei muito nas entidades. Sempre trabalhei muito com idoso, sempre trabalhei com trabalho focado nas mulheres, sempre tive muito envolvida nos bairros da cidade, mesmo como olhar da fisioterapia e mesmo sendo um profissional da fisioterapia, eu sempre tive esse olhar. Desde 2012, nós construímos o plano de governo, desde 2012, quando eu fui candidata a vice, eu caminhei essa cidade inteira, conheço as demandas da cidade, tenho muitos amigos e profissionais que trabalham na assistência social, já me envolvi muitos anos com eles durante esses 20 anos de carreira, porque eu não sou uma fisioterapeuta que fiquei na clínica somente, na parte ortopédica, nos tratamentos de coluna, na questão lombar, nos trabalhos de prevenção, mas eu sempre fui muito envolvida aos trabalhos da comunidade de prevenção e saúde. E esse convite veio do Isaías quando ele quis compor um grupo de mulheres, que é um desafio importante para a cidade e eu vi isso com muito bons olhos, porque ele escolheu algumas pastas de saúde, educação, mobilidade, o meio ambiente, algumas pastas ele vai destinar a algumas mulheres. e esse envolvimento e você poder trabalhar com essas mulheres me trouxe uma perspectiva efetiva de trabalho. Esse convite veio muito próximo à eleição, ainda foi uma construção para mim, eu ainda estava me posicionando como vereadora eleita, mas a gente sentou, ele conversou, a gente achou que era um momento importante para a cidade e, Elton, eu tenho um compromisso muito grande com as promessas que eu fiz na campanha, porque as pessoas que me elegeram me elegeram porque acreditam no meu trabalho, porque sempre me viram envolvidas, como eu falei para vocês, com esse trabalho com a população, então eu me vejo numa responsabilidade de aceitar esse convite porque eu realmente reconheço as demandas e todas as vezes que eu caminhei na eleição, olhando no olho das pessoas e construindo, eu sempre falei sobre a responsabilidade da qualidade de vida, que mesmo se eu estivesse na Câmara, como vereadora eleita, que sou, eu faria esse trabalho principalmente as pessoas de vulnerabilidade social, esse sempre foi o meu público, então é uma secretaria que atende as necessidades da minha campanha, então eu aceitei esse convite com um desafio enorme de honrar os compromissos que eu fiz durante a campanha, honrar os compromissos que a gente elaborou desde 2012 com esse grupo político, quem me conhece sabe que na candidatura vice eu fui candidata a deputada estadual, fui candidata a vereadora, nunca me importei com qual candidatura eu seria eleita, no fato de você ter um cargo, não é essa a minha preocupação, eu sou uma pessoa, eu sou uma cidadã que me coloquei à disposição na política porque eu acredito que eu posso contribuir com a minha cidade, então é um desafio importante, eu sei que tem muitas pessoas que vão nos ajudar, existe um grupo na prefeitura, os funcionários com muita boa vontade de que as coisas aconteçam de fato, eu acho que é uma decisão acertada, em relação à Câmara, a gente vai ter esse trabalho articulado com as mulheres também, eu me sinto muito representada por essa Câmara que foi eleita, eu saio de uma Câmara onde tem a composição de mulheres eleitas, que eu as conheço e vou para um grupo de mulheres que vamos fazer um trabalho setorial, um trabalho entre as secretarias, um trabalho efetivo, amplo, a gente já vem discutindo isso, assim que eu fiz esse aceite, eu já conversei com todas elas, a gente já começou a bolar essas ações, então o fato do Isaías ter tido esse olhar de compor uma equipe boa de mulheres vai fazer toda a diferença na gestão. Agora Patrícia, vou te fazer uma pergunta como cidadã e me corrija se eu estiver errada. A ideia que a gente tem é que uma secretária, uma secretária como você foi escolhida, vai trabalhar mais com a administração, mais com o prefeito e mais com o pessoal que vai ser a composição do seu gabinete, digamos assim. E o vereador, a ideia popularmente é que vai ser o trabalho mais realmente de fiscalização, então vai amassar mais barro, vai ver onde as obras não estão sendo bem realizadas, onde o hospital que está com problema, enfim, esse tipo de coisa. E você ganhou na sua campanha com esse discurso de que você quer ouvir a população, você quer conversar, você está aberta ao diálogo. Você não acha que isso é meio contraditório, sendo que você está assumindo uma pasta que é administrativa? É muito boa sua pergunta, viu, Simeli, porque assim, o grande olhar das pessoas é esse, a grande dúvida. Eu concordo que a maior parte dos secretários tem esse olhar, administrativo, mais de execução, mais próximo à secretaria, mas esse não é o meu perfil. quem me conhece sabe que mesmo como fisioterapeuta eu sempre tive com a comunidade e com as pessoas. O meu olhar para a secretaria e falo isso não só por mim, mas por todas as mulheres que foram eleitas, são mulheres que vão amassar o barro, são mulheres que vão até os serviços de assistência social, são mulheres que vão estar na comunidade. Esse é o meu perfil de trabalho. Independente da oposição que eu ocupe, o meu olhar é esse, eu preciso estar envolvida com os funcionários, eu preciso conhecer os serviços, eu vou até os bairros, porque quando eu me comprometi ao gabinete itinerante, quando a gente falou na campanha, a secretaria, e isso é uma proposta do Isaías também, quem leu o plano de governo já sabe disso também, ele sempre falou, os secretários vão estar na comunidade, nós vamos ter reuniões, nós vamos ouvir a população. E isso já é um projeto do Isaías anteriormente, de ter esse olhar para todos os secretários que ele iria compor, ele não identificava quem seria, mas sempre falou isso, os secretários vão estar na comunidade, nós vamos abrir debates com as pessoas, e esse é o meu perfil, eu não tenho esse perfil de ficar na execução somente atrás de uma mesa, quem me conhece sabe que eu vou para a rua, que eu vou estar envolvida em todos os serviços, que eu vou ouvir o funcionário, que eu vou estar próxima, que eu quero, eu não tenho uma necessidade de construir algo só para mim, não é isso, exatamente dentro da Câmara eu faria esse trabalho de fiscalização e estaria próxima à comunidade, mas na secretaria isso não vai mudar, eu tenho isso um perfil pessoal, e quem me conhece sabe que esse contato para mim é importante, e eu sei exatamente os compromissos que eu assumi com a população, eu sei exatamente os compromissos que eu olhei, e isso não só nessa campanha de 2016, mas desde 2012, desde 2014, que eu caminhei essa cidade inteira, conheço as demandas, tenho essa responsabilidade com as pessoas, então eu acho que essa preocupação ela é importante, mas não cabe nesse momento para mim, se fosse talvez um outro secretário poderia ter um outro perfil, mas o meu perfil é esse, eu gosto de estar próximas pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de construir junto, não é nada para mim, é sempre para o coletivo. Muito bem, Patrícia, a nossa equipe visitou algumas regiões da cidade para ouvir questões da população, vamos à primeira delas. Eles vão dar mesmo andamento que nem as obras da escolinha lá embaixo que estavam de vento em polpa, aí quando foi segunda-feira veio uma equipe e pôs as coisas tudo no caminhão, levou a funcionar, levou tudo, aí a gente queria saber principalmente isso, se vai continuar as obras ou se é só ano que vem que vai continuar as obras, porque estavam, tipo, já está quase pronto para entregar, aí quando foi a eleição foi no domingo, na segunda-feira veio um caminhão, colocou tudo e levou embora, se eles têm alguma explicação, para que, se eles vão continuar ou se é só umas férias, porque estavam trabalhando de segunda a segunda, agora o que aconteceu que foram embora na segunda-feira e não voltaram até hoje, e as obras lá de cima que o Paulinho mesmo foi que prometeu, as obras lá da Praça das Criançadas e o Parquinho e o Parquinho, a Academia ao Ar Livre, se eles não dão continuidade. O resto, a documentação diz que já estão em andamento, isso também ficou por conta do Paulinho, a doutora Márcia que dá uma força, agora vamos ver. Mas essas respostas que a gente queria sobre a escolinha, se vão mesmo continuar, as Criançadas de lá descer e liberar lá para aquela área do postinho e a área das Criançadas a se divertir, que é o que eles prometeu, foi a Praça junto com a Academia ao Ar Livre e o Parquinho para o Descrançado. Muito bem. Vendadora, você vê que são questões também que dizem mais respeito à atual administração, envolvem outros candidatos, mas o que a gente percebe aí, reforçando aquilo que você falou desse canal direto de informação com a população, como é que o munícipe ele fica sabendo o que está acontecendo na administração municipal e a questão de obras, construção de creches, como é que vocês vão encaminhar isso no município, vocês estão tomando pé do que existe, existe perspectiva de ampliação da rede? Sabe, Alto, você acredita que eu já soube disso, acho que três dias depois que eu fui eleita, algumas pessoas que moram, alguns moradores que moram no Rio Cumprido já me procuraram com essa preocupação exclusiva dessa escola que estava em obra e foi parada, então eu já tenho conhecimento disso, eu acho que agora nós vamos entrar num período de transição de governo, a gente não sabe dar uma explicação porque efetivamente isso foi parado, essa obra foi parada, nós vamos ter que buscar essa informação, existe esse período de novembro do governo estar em transição, o que a gente sempre colocou dentro do nosso grupo e das propostas que a gente tem é que a gente não iria interromper nenhum programa que tivesse, que beneficiasse a população, porque a preocupação das pessoas é essa, mudança de governo, os projetos que são bons vão parar, vão continuar, em relação específica a essa escola, a gente vai ter que primeiro saber o porquê que foi o que parou a obra, se tem algum recurso financeiro dentro da possibilidade de que a gente possa continuar, o que é importante é que se de fato por algum motivo que eu desconheça nesse momento, por não fazer parte disso agora, se a gente descobrir que existe essa interrupção, a gente vai precisar dar esse retorno à população, então a gente sempre colocou isso, se a gente não puder fazer algo, a gente vai explicar o porquê, em relação específica às academias ao ar livre, você tem que saber quais são a programação da prefeitura que tinha anteriormente, por que não foram instaladas, então a gente precisa ter conhecimento do que de fato, por que houve essa interrupção e poder devolver essa informação para a comunidade, mas o interessante é que a gente consiga dar conta disso, se não tiver nenhum empecilho burocrático ou financeiro, para que isso não aconteça e que as obras continuem, porque é em benefício da população, principalmente na escola. Patrícia, você falou muito em humanização do serviço público, como que você pretende implantar isso enquanto secretária? Olha, Simely, é uma tarefa importante, eu acredito sempre no exemplo, eu acho que a gente, principalmente como secretária, a forma com que você lida com os seus funcionários, a forma com que você lida com a comunidade, através do exemplo, que você vai no trato com as pessoas, você vai contagiando essas pessoas também, a entender a importância da questão afetiva entre as pessoas, e depois você trabalhar com esses cursos de humanização, os diálogos, essa proximidade, não é algo que você ensina a humanizar, você não ensina a humanizar, mas você tem no trato com as pessoas, no olhar, e foi o que eu aprendi muito na minha profissão, eu lido com, eu tenho bebês, eu trato com criança de um mês, dois meses, já com algum tipo de deficiência, e eu aprendi muito isso com as mães dos meus pacientes, durante esses 20 anos, eu sei exatamente o valor de que é você caminhar com as suas próprias pernas e não com uma cadeira de rodas, eu sei exatamente o valor de você poder um dia pentear o seu cabelo, porque você precisou, você perdeu o movimento da sua mão, são atos simples, e isso me fez ter uma construção e um respeito pelas pessoas, num serviço público, você é paga para isso, você é pago, o seu salário vem como profissional, você recebe um salário, a população te contrata para trazer um benefício e cuidar da cidade, eu acho que nessa eleição foi muito boa a fala da população, a população expressou nas urnas quando elege, muitas mulheres, quando elege médicos entre os vereadores, onde renova-se a Câmara, a cidade está dizendo quero cuidado, a cidade está dizendo preciso de um olhar mais próximo, preciso de um olhar mais humano, e nós estamos vivendo numa sociedade muito imediatista, uma sociedade onde esses meios de comunicação, essa interação entre a internet, nós estamos perdendo o contato com as pessoas, nós estamos perdendo esse olhar e principalmente dentro da Secretaria de Assistência Social onde eu vou fazer esse trabalho, quero fazer da melhor forma possível, eu vou lidar com as pessoas com a vulnerabilidade social muito grande, com os níveis de pobreza muito grande, com déficit de onde o município não atende, isso não é uma questão só municipal, mas estadual e federal, mas eu acredito hoje que através do exemplo, através da gestão, na construção com essas mulheres, na Secretaria, você fazendo um trabalho com a educação, Assistência Social, o esporte também, o meio ambiente, quando você tem esse olhar como um todo do indivíduo, você consegue humanizar, eu aprendi isso na minha profissão, eu nunca olhei para um paciente porque ele quebrou só a perna, eu sempre olhei o todo, eu sempre entendi o sentimento e as frustrações que trariam aquela lesão que iam afetar a vida das pessoas, eu aprendi na minha vida que qualquer gesto e qualquer tipo de trabalho você muda a vida das pessoas, se você ficar sentado ordenando as coisas sem ter esse contato próximo, sem olhar no olho e entender essa sensibilidade, você não vai ter contribuído com a sua profissão, dentro do meu olhar na política e quando eu vim até a política e procurei a política foi sempre com esse olhar, entendendo que a política é uma forma de você executar a sua missão de uma forma mais humana e mais próxima. Bem, vamos a mais uma pergunta da população? Eu moro ali no bairro há 40 anos e o nosso bairro há seis meses que eles não limpam o nosso bairro, então a gente tem experiência disso, pelo tempo que a gente mora ali, a gente sabe o que está ocorrendo ali, então nós precisamos de melhoria no nosso bairro, limpeza, principalmente as ruas, capina, então tudo sujo, então essa é a melhoria que a gente precisa. Ótima pergunta novamente, porque a gente volta a falar um pouco sobre o cuidado, você vê como a população, o que a população espera, e quando nós construímos esse plano de governo, a gente não sentou numa mesa para construir o plano, a gente foi até os bairros, nós ficamos oito meses caminhando em todos os bairros da cidade, ouvindo muitas vezes esse tipo de questão. Ouvindo exatamente isso, e é muito pertinente, veja bem, as pessoas estão preocupadas com o cuidado, com a qualidade de vida, de morar num bairro limpo, um bairro onde a coleta de lixo funcione, onde as pessoas tenham segurança, onde as pessoas possam sair para trabalhar sem receio, onde você tem uma cidade limpa, onde você tem acesso à saúde, à educação, e são cuidados simples, que se você for ver dentro de uma administração, isso é um problema pequeno, diante de tantas outras coisas que você precisa demandar, mas é um problema pequeno, mas que muda a vida das pessoas, eu volto a falar, esse senhor, ele está colocando a necessidade do cuidado com a cidade, eu acho isso extremamente importante, eu acho que isso depende do olhar do gestor, olhar das pessoas que compõem, mas como nós construímos uma campanha e construímos um projeto de governo voltado para as pessoas, voltado para a humanização das pessoas, voltado para este cuidado, e eu acho que é isso que Jacarei quis, quando nos elegeu, ele olhou para nós e disse, olha, esse grupo pode cuidar da cidade, nós não desejamos cuidar melhor ou mais do que ninguém, mas queremos fazer a nossa parte, eu acho que esse é o olhar principal dessa gestão, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso com muita responsabilidade e com muito trabalho. Patrícia, a gente tem uma composição de vereadores que foi eleita, que é o doutor Rodrigo que é da área da saúde e a Lucimar que fez parte do CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a sua área é saúde e você lida muito com crianças, a gente pode esperar da administração que está chegando aí, tanto do executivo quanto do legislativo, um investimento maior nas crianças e na área de saúde das crianças? Com certeza, e principalmente na prevenção e saúde. O fato de eu estar assumindo a assistência social, a secretaria, e ontem, por um acaso, a gente acabou encontrando, nós fizemos um encontro entre as mulheres eleitas, as vereadoras eleitas, e a gente já estabeleceu esse vínculo. Independente de eu estar na secretaria de assistência social, nós sabemos que nós vamos fazer trabalhos paralelos, nós vamos construir, nós precisamos, o legislativo precisa do executivo, executivo e do legislativo. Mas essa aproximação entre as mulheres que foram eleitas, independente do cargo que a gente vai ocupar, a gente já estabeleceu essa preocupação de trabalho, em relação aos profissionais médicos, a gente também tem essa parceria, porque aquilo que eu volto a falar desde o começo, não importa o cargo que você ocupe, a preocupação, a nossa responsabilidade é com a cidade, foi isso que a gente se comprometeu, estando no legislativo ou no executivo. Então, vocês podem esperar, sim, um olhar, e principalmente o meu olhar da saúde, porque quando a gente compôs esse grupo, a gente sempre falou da importância da união dos setores, não é cada um cuidar da sua secretaria ou cada vereador cuidar do seu eleitor e do seu setor, não é isso, é uma construção de uma Câmara nova com mulheres atuantes que me representam e que representam o desejo da população, um executivo que tem essa interlocução com o legislativo e que pensa no bem para a cidade. Se a gente conseguir, daqui a quatro anos, entregar uma cidade melhor para as pessoas, eu já estou satisfeita e tenho certeza que o meu grupo já sai do governo ou permanece no governo sabendo que fez a sua parte. Eu acho que não há uma preocupação e não deve ser uma preocupação do vereador eleito construir uma nova legislatura. nós temos quatro anos para mudar a vida das pessoas, a gente não pode ficar preocupando em fazer um mandato para ser reeleito ou não eleito, não é essa a preocupação, você já foi eleito e você tem um compromisso com a cidade. Eu fui eleita vereadora e tenho um compromisso com a cidade, fui convidada para trabalhar num executivo construindo as demandas que eu compus na minha campanha, mas isso não faz com que a população saia prejudicada, muito pelo contrário, os olhares, a atenção, essa forma de trabalhar vai contribuir muito para aquele senhor que está querendo que o bairro dele seja cuidado. Eu acho que esse é um momento importante, são profissionais, são pessoas, são pessoas que fizeram o seu trabalho na comunidade, que se colocaram à disposição da política, que o povo votou porque quer o quê? Que a cidade seja melhor e que a gente tenha uma qualidade de vida para todos nós. Esse é o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo com a vereadora eleita, pois é hora de ficar por dentro da agenda cultural com a repórter Mayara da Mata. Oi, gente, nossa agenda cultural de hoje traz a programação do cinema de quinta a partir das sete horas da noite lá na Sala Mário Lago. Hoje será exibido o curta Godofredo Brasília, que trata de lembranças de uma velha Brasília com o decorrer das décadas. Também será exibido o filme Anomaliza, com direção de Charlie Kaufman e Duke Johnson. A classificação dos filmes é de 14 anos e a entrada é franca. Uma dica bacana também é prestigiar uma exposição que começou no MAVE, Museu de Antropologia de Jacareí, que traz o tema O papel da mulher na sociedade e a igualdade de gênero. Essa exposição segue até o final do mês de outubro e é do jovem artista plástico Raoni Arim. São dez peças, entre elas, telas de pintura em acrílico e desenhos gráficos com o objetivo de estimular por meio da arte a visão crítica das pessoas em relação ao tema. A exposição é aberta ao público e o museu fica aberto de terça a sexta-feira das oito da manhã até as duas horas da tarde. Não dá pra perder. Pra encerrar, lá no Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, até domingo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, promove atividades de divulgação científica na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A 13ª edição traz o tema Ciência Alimentando o Brasil e o parque recebe parte dessa programação. Hoje, às 19h, tem palestra sobre introdução à astrofísica lá na sala de leitura Reginaldo Poeta. Logo depois, às 20h, os visitantes poderão participar da observação dos astros com o telescópio portátil e é lá mesmo durante o evento. A entrada é franca, vale a pena conhecer. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo dia pra vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Muito bem, obrigado Mayara pelas informações. E temos a última pergunta da população para a futura vereadora e secretária Patrícia Juliane. Faz 40 anos que a gente mora aqui, né? O bairro é carente, né? Do postinho médico, um aparelho por raio-x que não tem, né? E aqui atende muita gente, né? Até de fora vem gente aqui, né? E o bairro também é carente em parques de segurança, né? que nós não tem, é carente. Patrícia, são muitas questões, às vezes, a população, quando a gente faz esse quadro, às vezes, são questões que, inclusive, extrapolam o trabalho do vereador. Mas de que forma você imagina que a Câmara Municipal e agora o Poder Executivo podem se articular para atender essas demandas? primeiro trabalhando com um quadro de funcionários, né? Olhando, fazendo o mapeamento dessas regiões, a necessidade dessas regiões. Lá no Parque Mealou, a gente sabe que ainda tem, ainda é um pouco, embora tenha essa deficiência, ainda é um pouco mais privilegiado, porque eu tenho serviço de saúde de 24 horas lá, E atrai pessoas de vários outros bairros da cidade. Então, assim, há uma sobrecarga, né? Então, é uma questão de você descentralizar, de você construir mais outras UPAs em outras regiões, como a gente começou no programa de governo. Você descentraliza, tira um pouco de lá. A gente sabe que a comunidade é uma comunidade grande no Meia Luma, uma necessidade importante. Em relação à segurança, ele falou também, a gente vai ter que compor, existe no programa de governo o COI, esse trabalho interligado entre as polícias, esse olhar. Eu acho que o trabalho preventivo, o trabalho com os adolescentes, lá no Meia Lua, uma das queixas mais importantes também, nesse mapeamento que nós fizemos durante o plano de governo, foi realmente em relação aos idosos, ao trânsito, as pessoas, existem muitos idosos já no Parque Meia Lua, eles falam da dificuldade de atravessar, da dificuldade de andarem no bairro, em relação à acessibilidade, né? Então, foi algo que a gente construiu isso lá, ouvindo a população. Eu sempre achei assim, Elton, todas as ações para ter um efeito bom e positivo, a gente precisa ouvir essas demandas, né? Eu acho que existe um olhar executivo para tudo isso, que você tem algumas dificuldades, às vezes financeira, ou de alguma burocracia que não consiga fazer mais rápido esse serviço, mas a gente tem no executivo, um olhar para executar, e o vereador para estar próximo a essa população. Eu sempre achei que quem traz o problema para a gente, sempre traz a solução. geralmente o morador quando vem atrás de um vereador ou vai até o plano do executivo ou próximo à secretaria, ele já diz, olha, no meu bairro acontece isso, mas se você fizesse isso, 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 ia resolver o problema. Então, você precisa ter esse olhar, né? E saber exatamente se existem algumas limitações, acho que de fato a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? A gente sabe que vai encontrar uma prefeitura com algumas dificuldades, a gente sabe que existem alguns trâmites que a gente não vai resolver de muito, uma demanda rápida, né? Mas o olhar para as necessidades e para as prioridades é o que vai fazer a diferença, né? Isso é prioridade, saúde é prioridade, eu sempre falei isso também. Sem saúde você não estuda, você não trabalha, você não consegue exercer a sua vida diária, né? As atividades da vida diária que a gente fala. Então, essa necessidade de segurança e saúde dentro do nosso olhar são as prioridades em Jacareí. Muito bem. Bom, bom dia Jacareí desta quinta-feira, dia 20 de outubro, termina aqui. Agradeço a presença das jornalistas Sibeli Sugano e Patrícia Estafa e também do jornalista Daniel Mendes, além de nossa convidada Patrícia Giuliani e a Adriana Preto que esteve aqui também esclarecendo um projeto que foi votado ontem sobre a isenção de taxas da prefeitura. Obrigado, Patrícia, pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas, aos 1.905 pessoas que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho e deixo aqui a minha gratidão também a todas as pessoas que querem compor um governo novo, que estão dispostas, que acreditam na cidade e também aos eleitores que não votaram em mim, que não votaram na gente, no nosso grupo, mas que no final desses quatro anos possam ter a certeza de que a gente fez a nossa parte. Esse é o meu desejo. E a Patrícia, que assim que assumir a secretaria, nós vamos convidá-la para vir aqui também, porque a nossa intenção é fazer uma rodada de entrevistas com os novos secretários a partir do ano que vem. Então, hoje à noite, às 20 horas, temos a estreia da banda O Levante no programa Nosso Som. Não deixe de acompanhar. Acompanhe também nosso canal no YouTube, youtube.com barra tvcâmarajacareí ou nossa página no Facebook, facebook.com barra tvcâmarajacareí. Voltamos amanhã com a presença do presidente da Câmara Municipal de Jacareí e vereador reeleito, Arildo Batista. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto